O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, negou o pedido de transferência de Delúbio Soares para que ele cumpra pena em presídio próximo à família. O ex-tesoureiro do PT foi condenado a seis anos de prisão em regime fechado por lavagem de dinheiro em uma ação penal oriunda da Operação Lava Jato. Ele está preso desde maio do ano passado. Primeiro, o Delúbio ficou detido na carceragem da Polícia Federal em São Paulo e atualmente está no Complexo Médico Penal em Curitiba, no Paraná. Ao analisar o pedido de transferência para o presídio de Goiás ou do Distrito Federal, onde ficaria mais perto da família, o presidente do STJ considerou que não foram preenchidos os requisitos para conceder a solicitação de urgência. Além disso, segundo o magistrado, o preso responde a outros processos em trâmite na 13ª Vara Federal de Curitiba. O mérito desse habeas corpus será julgado pela 5ª turma do STJ.